E aí, tudo bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje chegou o dia de eu atender a milhares de pedidos Que eu venho recebendo tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram Felipe, faz um vídeo mostrando quais foram os primeiros livros que você leu Felipe, quais livros você recomenda aí pra galera que quer criar o hábito da leitura Então, chegou o dia, que legal Eu reservei aqui três livros que na minha opinião são livros sensacionais Pra você que quer criar o hábito da leitura São livros que me trouxeram resultados incríveis Foram responsáveis por grande parte do meu desenvolvimento pessoal E por que esses três livros? Mano, que eu acho que são livros tranquilos pra galera que quer começar a ler Não são tantas páginas, é uma leitura tranquila Tipo, eu podia muito bem pegar esse livro aqui que eu tô adorando ler No Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior Mas porra, 600 páginas é sacanagem, né? Pra galera que tá começando a ler agora Mas caso você seja um cara treinado aí na leitura Recomendo bastante, Desperte Seu Gigante Interior E esses livros aqui também conseguiram abrir caminhos Pra eu lidar com aquelas coisas que eu achava impossível vencer na vida Como ansiedade, procrastinação, medo, vergonha Relacionamentos pessoais, estresse Enfim, se você se encaixa nesse perfil Eu recomendo você começar por esses três livros aqui Só pra te adiantar, caso você queira comprar algum desses três livros aqui Eu vou tá deixando o link pra você comprar aqui na descrição Tá rolando umas promoções bem legais E aproveita que o frete é gratuito, hein? Ó, mas vamos lá Primeiro livro, O Poder do Hábito Do Charles Duhigg Vocês teriam uma noção? Esse livro aqui me fez parar de roer unha É, o poder dessa coisinha aqui é surreal O poder do hábito, como o próprio nome fala Fala sobre hábitos E ele diz o seguinte Nosso cérebro é um computador extremamente eficiente Que não gosta de ficar perdendo tempo com coisa inútil Por isso que ele cria coisas automáticas na sua cabeça Que você não precisa perder tempo pensando Vou te dar um exemplo Tu chega todo dia na tua casa, do teu trabalho, da faculdade ou da escola E aí tu tem uma rotina, né? Tu chega, tu tira teu sapato Aí tu mexe um pouquinho no telefone Vai tomar um banho Depois que sai do banho tu escova o dente E coloca uma roupa e vai dormir Tô supondo Tua mente não vai ficar perdendo tempo Ah, o que que eu vou fazer primeiro hoje? Eu vou escovar o dente ou eu vou tirar o sapato? Tu já caiu numa situação dessa? Não, por quê? Porque dentro da sua cachola aqui Tem uma área que é responsável por criar esses padrões E aqui ele nos explica o loop do hábito Que é mais ou menos como que um hábito funciona Os componentes do hábito são as deixas, as rotinas e as recompensas Tudo isso é movimentado por um anseio e é um loop Quando acaba, começa de novo E aqui no livro ele também ensina como mudar os seus hábitos Sabe aquele hábito que te prejudica? Por exemplo, tem muita gente que através da metodologia que é ensinada nesse livro Conseguiu curar o vício nas drogas, no álcool, a má alimentação E o mais legal desse livro, o que torna a leitura dele bem tranquila É que ele vai te contando várias histórias Vai te dando vários depoimentos À medida que você vai aprendendo alguma coisa Ele te dá um ensinamento X E conta a história de uma pessoa que conseguiu se suceder na vida Graças à mudança de hábito Utilizando a metodologia que foi explicada aqui no livro Tipo, vai desde treinadores de futebol americano Que conseguiu mudar o hábito dos jogadores E conseguiu atingir o primeiro lugar no campeonato Até multinacionais e empresas de grande valor Que conseguiram, tipo, triplicar os lucros Mudando os hábitos do atendimento Ou até mesmo estudando os hábitos do cliente, do consumidor Então, cara, se tu tem um hábito Que você acha que prejudica a tua saúde, seu relacionamento Até mesmo as suas economias Dá uma chance pra esse livreto aqui Que ele vai te ajudar bastante São duzentas e poucas páginas, bem tranquilo E tu vai ver que mudando os seus hábitos Você vai conseguir atingir resultados incríveis Segundo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Do Dave Carnage Como o próprio nome já diz Esse livro vai te ensinar a fazer um macarrão Daqueles bem to... Brincadeira, ele vai te ensinar Como fazer amigos e influenciar pessoas mesmo Ele vai te passar vários meios Pra você conseguir lidar com qualquer tipo de pessoa Vai te passar vários métodos Pra você identificar com qual pessoa você tá se relacionando Seja ela um novo amigo Uma futura namorada Ou um futuro namorado Até mesmo o seu futuro chefe Que você acaba de conhecer na entrevista de emprego Dá uma olhada aqui no que ele diz na contracapa Você pode ir atrás do trabalho que mais deseja E conseguir Você pode transformar o seu trabalho atual Em algo cada vez melhor Você pode se ver diante de qualquer situação E revertê-lo a seu favor Ou seja, só de saber como se relacionar com a galera Tu vai poder fazer mudanças incríveis na sua vida E ele é dividido em três partes A primeira parte é Seis maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você Então você aí, meu amigo Que tá passando por problemas Acha que todo mundo te odeia Dá uma chance pro livrinho aqui A segunda parte Doze maneiras de conquistar as pessoas Para pensarem como você Você que é aquele cara Que quer ser líder Que odeia quem tem um pensamento diferente do seu Dá uma chance pro livrinho aqui E a terceira parte Nove maneiras de mudar as pessoas Sem causar ressentimentos Vocês terem uma noção Esse livro aqui é considerado Leitura obrigatória pro século XXI Então tipo assim Ele é top 1 em relacionamentos Dá uma chance pro livrinho aqui E vamos lá Terceiro livro Segredos da mente milionária De Tom Harp Acker Você, jovem Que quer ser rico um dia Você tem que entender Que ser rico Não necessariamente É ter milhões de dólares na carteira E sair comprando carro Mansões Com esse livro aqui Você vai enxergar Que muitos desses caras Que gastam todo o dinheiro Ou até mais do que tem São pessoas pobres A grana que tu tem na tua conta Não necessariamente diz Se você é pobre ou rico O cara que tem 10 mil Pode ser mais rico Que o cara que tem 5 milhões de reais na carteira Desde que o cara que tenha 10 mil reais na carteira Gaste 2 mil E o cara que tem 8 milhões Gaste 10 milhões No final Quem vai estar com saldo negativo Vai ser o milionário O cara dos 5 milhões Então nesse livro aqui O Tom Que é o autor Ele vai instalar 17 arquivos da riqueza na sua mente E te mostrar Qual é o mindset De uma pessoa rica E também te mostrar O mindset De uma pessoa pobre E só pra lembrar Que o pobre Nesse caso É a pessoa que não sabe Administrar o próprio dinheiro E o mais incrível Cara É que essas 173 páginas Não só te ajudam Com suas finanças Mas elas te passam também Muito conhecimento Que você vai poder usar Em qualquer área Da sua vida Meu exemplo Uma das maiores aprendizados Que eu tive aí Nos últimos anos Foi Pare de reclamar das coisas E seja grato por elas E adivinha de onde veio? Haha Daqui Eu fiz o desafio Dos 7 dias Que tem nesse livro aqui Você ficar 7 dias Sem reclamar de nada E cara Sério Foi um desafio Que acabou se transformando Em rotina na minha vida Eu adquiri tanto resultado Com isso Que tem um tempinho aí Que eu não reclamo Reclamar te traz Muito problema desnecessário A última vez que eu reclamei Deve ter sido Quando o Cruzeiro Foi eliminado da Liberta E quando eu morri No Fortnite também Enfim Esses aqui foram os 3 livrinhos Que eu recomendei pra vocês Jovem aí Que quer criar o hábito Da leitura São essenciais meus amigos Me acrescentou muito E eu tenho certeza Que vai acrescentar muito Na vida de vocês também Esses livros aqui Foram responsáveis por tanta mudança Na minha vida Que não só eu identifiquei isso Como também meus amigos Minha família E vocês As vezes eu recebo comentário Da galera falando Caraca, impressionante Como você mudou Muito disso Graças aos livrinhos Então se você tá achando Que tá na hora de mudar Um bom caminho É a leitura Então leia mais E só pra adiantar Caso você queira comprar Algum dos 3 livros Os links estão aqui Na descrição Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Galera, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de largar o seu like Se inscrever no canal A gente tá quase chegando A 100 mil inscritos Se tem aquele livro Que mudou a sua vida Recomenda pra galera Aqui nos comentários Deixa seu comentário aqui embaixo Tamo junto meus amigos Um grande abraço Fui Tchau